Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui mostrar para vocês mais uma que está florida aqui Linda, maravilhosa Mais uma homicídio Eu não sei ideia dela porque eu pesquisei Não encontrei Que coisa mais fofinha Gente, é muito linda Ela está plantada num toquinho Está com bastante raízes Eu mudei ela para cá faz pouco tempo E ela já me presenteou com uma haste maravilhosa Olha que coisa mais linda Uma cor linda E muito perfumada também Então é isso pessoal Beijo para vocês Se inscrevam Deixem um like E compartilhem com os amigos